A gente ficava nessa conversa, não dá para forçar os médicos, não dá para forçar nada. Tem que deixar tudo e eles resolviam as coisas dele. Mas eu gostava que o pai ia, ele sempre dizia. Plantria é um programa que busca, a partir de atitudes comportamentais, desenvolver e mensurar o atendimento humanizado dentro das instituições hospitalares. Eu lavo a luz das pernas e me tratava o médico. Só mandava fazer exercício com as pernas e de repente começou a doer a coluna. Chegamos aqui e apareceu, apareceu tudo. Na realidade, a gente marcou casamento faz um ano já. E um pouco antes do pai ser internado, ele estava bem, ele estava normal. E até a gente foi a Porto Alegre comprar a roupa deles. Pai, nós vamos lá comprar a tua roupa. Na semana seguinte, o pai já começou a ter piora de saúde, já não conseguiu mais andar e logo em seguida ele foi internado. Segundo os médicos, ele ia ter uma previsão de alta uma semana antes do casamento. Só que ele teve uma piora de saúde e não conseguiu ter essa alta. Quando cancelaram a alta, aí causou um impacto. Seu Antônio era uma pessoa com uma doença muito grave, ele teve uma infecção na coluna, essa infecção na coluna se estendeu para o coração. Ele estava em tratamento dessa infecção e havia inclusive a previsão de um tratamento cirúrgico para fazer o tratamento dessa infecção no coração. Tinha aniversário do meu filho, primeiro filho, e por ele estar internado ele perdeu a festa, e sentiu muito. A gente ficou muito preocupado que ele ia perder também o casamento. tudo o que ela pensa, né? Porque ele está aqui e não sabe, né? O Hospital Mãe de Deus decidiu ser uma instituição que atende os seus pacientes de forma absolutamente diferenciada. Nós queremos que, aqui na nossa instituição, tanto os funcionários que trabalham conosco e prestam esse serviço de qualidade, quanto os pacientes que estão aqui se sintam absolutamente acolhidos. Acolhidos por uma instituição que tem um olhar mais amplo sobre o ser humano. Um ser humano que tem sentimentos, que tem necessidades físicas, afetivas, sociais e espirituais. Nós temos que entender esse paciente como uma pessoa única, integrada, como um ser humano. E, por vezes, algumas dessas necessidades são mais importantes até do que potenciais riscos. Então, o que nós estamos fazendo quando tomamos essa decisão hoje, é pesar os riscos em relação aos benefícios. Para nós é muito claro de que a liberação desse paciente, com a redução dos riscos, com o apoio técnico que nós temos, os benefícios que isso traz suplantam totalmente esses riscos. Fiquei muito todo mundo feliz, esperando lá, com a expectativa. Inclusive, eu estava tudo preocupado comigo. Vinha um lugar, vinha outro, vinha falar e tal, o senhor mesmo. Então, todo mundo está de lado, aqui no posto. Tudo ajuda, né? Até os vizinhos aqui me pediram, e teu pai, como é que está? Como é que teu pai vai vir? Dizem, olha, o pai vai chegar daqui a pouco. Então, isso acaba mexendo com toda a nossa cidade, na verdade. Porque é uma cidade pequena, né? Então, todo mundo se conhece e acaba se preocupando com o outro, né? Não sei se tem hospital que fazem isso aí. Eu achei, assim, uma coisa muito boa, muito interessante o que estão fazendo pelo paciente. Ao menos é animar, né? O paciente. Parece que ele vai e volta, assim, mais animado. Eu acho que, na realidade, a recuperação do paciente, mais de 50% está aqui, né? No momento que ele consegue voltar, que nem o pai que ficou um longo tempo lá, passou mais de dois meses no hospital. Ele consegue voltar pra casa dele, pras coisas dele. Eu acho que isso, ele ganha mais força pra que ele consiga se recuperar mais rápido, sabe? Pra nós, assim, é uma emoção levar o filho no altar. Eu acho uma coisa muito, muito tradicional, assim, muito bonita. Música A história do seu Antônio é mais uma das histórias que os nossos pacientes já experienciaram dentro da nossa instituição. Eu me sinto como responsável por este serviço de saúde, que nós realmente estamos fazendo isto, porque vivemos, além do dia a dia do trabalho, uma missão em relação a todos os nossos pacientes. É muito importante dentro do serviço hospitalar nosso que qualquer um que sirva o paciente, que atenda o paciente, possa compreendê-lo se há alguma coisa além da sua saúde que o preocupa. E nós precisamos, antes de resolver as questões que o preocupam e depois realmente cuidar da saúde dele. Legenda Adriana Zanotto